Pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de todos. A gente vai dar início à aula do trabalho final do curso especial de qualificação de docentes, ministrado pelo Centro de Instrução Merete Graça Aranha, através do seu Centro de Ensino à Distância. A aula que vai ser ministrada é a unidade 1, com o tema Prevenção do curso de formação de brigadas de combate a princípio de incêndio. O tema, a importância da prevenção e a identificação dos riscos. Iniciando a aula, a gente vai abordar, na importância da prevenção, a história e evolução da prevenção, conceitos e definições, formas de prevenção, classificação da prevenção e a necessidade de melhor qualidade do serviço de fiscalização. Na história e evolução da prevenção, nós temos como marco o incêndio do Edifício Andraus, que ocorreu em 1972, e deveria ser a maior tragédia já ocorrida no Brasil envolvendo um edifício. Infelizmente, não foi. E nós vamos entender nessa história e evolução da prevenção, conhecendo o acidente que envolveu o Edifício Andraus, Joel Mandorinhas e outros que estão em nossa memória também, como no caso do incêndio que acabou se tornando a maior tragédia envolvendo o incêndio no Brasil, que foi da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para nós compreendermos a importância de entender que a prevenção é uma responsabilidade individual, coletivizada por todos, e que cada um de nós devemos praticar a prevenção, nós vamos assistir um vídeo que fala dessa primeira grande tragédia no Brasil, que é o incêndio do Edifício Andraus. Corre depressa por toda a cidade. O grande Edifício Andraus, arde em chão, cresce o fogaréu. E mais, sempre mais, aumentando a sarapanda do suplício, técnicos e experiências asseguram que, à medida em que a cidade cresce verticalmente, os riscos de incêndios fatais aumentam e o problema se agrava. O heroísmo salva, mas é bom saber que existem outros meios, e o melhor deles é o da prevenção. O prefeito declara, o brasileiro não acredita em incêndios, mas eles evitam. Vou exigir, sob o novo código de obras, que está sendo elaborado, medidas mais efetivas para prevenir incêndios. A triste história dessa tragédia, registrada pelas nossas câmeras, entre as sombras de pulaças esvastidas nos horizontes, é assim relembrada como uma adversência. A conta do céu em São Paulo, queira Deus, e os homens de boa vontade, que uma tragédia assim nunca mais volte a acontecer. Queira Deus, que uma tragédia assim nunca mais volte a acontecer. Aconteceu e continua acontecendo. O narrador fala sobre a importância da prevenção, numa época em que a prevenção, ela tinha uma ideia de que os acidentes eram fatos imprevisíveis. Hoje nós entendemos que os acidentes são fatos imprevisíveis. Por isso existe análise preliminar de risco. E ele comenta que o prefeito iria fazer mudanças nos códigos de obra. Mas existiam regras de prevenção de incêndio na época. E aí, se eles existiam, a gente pergunta o que origina esses incêndios, quais as consequências, o que é possível fazer para evitar esses problemas. A primeira medida a ser tomada realmente sempre vai ser nós chamarmos o corpo de bombeiro. Mas um incêndio que se inicia, o ideal é imediatamente jogar água e apagar esse fogo. Até 1976, o Código de Obras exigia a instalação de equipamentos, ele exigia a obrigatoriedade das construções que o sistema de incêndio fosse instalado. Mas esse sistema de incêndio, esse projeto, ele ficava na responsabilidade do construtor e do empreiteiro. ele não tinha, perdão, o construtor e o empresário, ele não tinha uma fiscalização. Não se fiscalizava esse plano de incêndio. Não existia um plano de incêndio, provavelmente, de ele. Não existia um padrão. Isso ficava pela consciência do empresário e do construtor. Para nós que trabalhamos com prevenção, o profeta aqui, sendo um dos profissionais de segurança de guarda, sabemos que tudo é supervisionável, menos a consciência. E você colocar a consciência da prevenção na responsabilidade do empresário e do construtor, realmente, era um pensamento muito romântico na época, e que acabou levando, em 1974, a poucos dias de completar um ano da tragédia do Andraus, que também aconteceu em fevereiro, de completar dois anos, que ocorreu em fevereiro de 72. Coincidência, o Andraus aconteceu em fevereiro, o Joelma aconteceu em fevereiro, e o Andorinhas também aconteceu em fevereiro. O Joelma, nós tivemos 25 pavimentos, a causa foi o impossível curto-circuito que se iniciou no quarto andar, nós tivemos 320 vítimas feridas, 189 vítimas fatais. Quer dizer, o Brasil estava acabando de se recuperar da tragédia do Andraus, acontece a tragédia também em São Paulo, do edifício Joelma. E nós não falamos do número de vítimas do Andraus. O Andraus foram 329 vítimas feridas, e apenas 6 fatais, apenas comparado ao Joelma, que foram 189 vítimas fatais. Quer dizer, o Joelma ainda é, até hoje, a maior tragédia, no que diz respeito a incêndios, aos incêndios que ocorreram em edificações no Brasil, pelo número de vítimas fatais. O Andraus teve o número maior de vítimas feridas, mas o Joelma teve o número maior de vítimas fatais. Antes das tragédias do Andraus e do Joelma, o conceito da definição da prevenção era um conjunto de medidas com o objetivo de evitar a ocorrência de sinistros ou minimizar as consequências nos eventos que ocorreram, evitando a propagação e facilitando o combate. Quer dizer, era um conceito onde você criava esse conjunto de medidas, evitando a propagação e facilitando o combate, de que forma? Esse conceito, ele era um conceito que ele, dentro de uma realidade prevencionista, ele não conseguia ter alcance, ele não chegava a essa realidade prevencionista. Até que após o incêndio do Joelma, nós chegamos ao código de segurança de incêndio e pânico. hoje, a nível nacional, todo o corpo de bombeiro, porque isso é responsável do corpo de bombeiro, como poder público, o órgão do poder público responsável pelo controle de segurança de incêndio e pânico e instituir esse código de segurança é o corpo de bombeiro, que é o órgão estadual e o poder público. Depois da criação do SESIP, aí, o conjunto, o conceito e definição passou a ser esse conjunto de medidas que visam evitar o incêndio permitido abandonando o seguro das ocupações da edificação e áreas de risco, dificultando a propagação do incêndio, proporcionando mesmo controle e extinção e o acesso do corpo de bombeiro. Porque uma das maiores dificuldades do combate a incêndio, tanto do Andraus quanto do Joelma, foi o acesso do corpo de bombeiro. Foi o abandono. E aí, quando você lê um conceito desse, você acredita que o problema está resolvido. mais a gente precisa lembrar que até hoje nós temos edificações antigas, com mais de 50, 60, 70 anos de construção. Será que essas edificações, elas se adequaram ao código de segurar-se incêndio e pânico? Isso a gente deve questionar. A maior prova que, anos depois, esse problema ele ainda existia, é que, 10 anos após a tragédia, a instituição do novo código, que foi em 76, a criação do CESI, a gente teve a tragédia do edifício Andurinhas. ironicamente, com 13 pavimentos na Almirante Barroso, que hoje deu lugar à torre Almirante, ao qual não recordo o nome, mas é um prédio da Petrobras, Almirante Barroso esquina com o general com Graça Aranha. Esse edifício com 13 pavimentos teve uma causa provável por uma sobrecarga de tomada, tomada elétrica de uma sede da General Elétrica, essa é a parte irônica, e o número de vítimas, isso é a causa provável, não ficou provável, mas a gente teve 50 vítimas feridas, mais de 50 vítimas fatais, e sabe qual o motivo dessas vítimas fatais? 15 das vítimas fatais foram encontradas no acesso do terraço, cuja porta era mantida trancada, obrigado pelo administrador do edifício, eu me recordo disso até hoje. O edifício Andurinhas, para mim, acabou sendo um marco na minha vida profissional e na minha profissão, porque eu nessa época eu tinha apenas 17 anos e era estagiário do curso técnico de enfermagem no Estão Municipal Sousa Guiá. Então, para você ver como a legislação nessa época no Brasil, ela, em todos os sentidos, ela ainda era muito amadora. Eu me lembro até hoje que eu estava na emergência do Estão Municipal Sousa Guiá, o meu supervisor me chamou e disse o seguinte, Alexandre, está acontecendo um grave incêndio no edifício no centro do Rio, muitas vítimas estão sendo já conduzidas para cá, existem muitos feridos e eu não tenho como tirar a equipe efetiva e os profissionais para o atendimento lá, em Ló. Então, quem vai na ambulância é você e a Márcia. Nessa época a gente não tinha o GSE, que era o Grupo de Socorro de Emergência, não existia a SAMU, porque existia o antigo Sandu e as ambulâncias do Inamps. E eu fui para o local no momento que eu cheguei, entrei, esse edifício Andraus, ele tem, o irmão gêmeo dele que foi do outro lado, você observa, a entrada dele, ele é vazado, uma grande área interna onde funciona como estacionamento, que é essa área que aparece aqui na foto. E eu, quando saí da ambulância, escutei as pessoas gritando calma, 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 não pula, eu saí da ambulância e vi a pessoa pulando e aí corri junto com o motorista para o local e infelizmente não havia o que fazer. Esse incêndio é uma situação que na minha vida marcou bastante pelo que eu testemunhei, pela pouca idade, pela pouca experiência profissional, ali foi o motivo para mim de questionamento e dúvida se realmente era a profissão que eu queria seguir. E a irresponsabilidade da época, você colocar um estagiário de um nível médio, eu não era acadêmico de enfermagem nessa época, eu não era, eu era estagiário de um curso técnico e não da faculdade. E você pegar um profissional desse e colocar, entendeu? hoje não se pode fazer mais isso, hoje existe uma legislação, existe uma legislação chamada APH, que é a emergência para eu instalar instituída pelo Ministério da Saúde que é a Porteira 814. E na ambulância você tem todo um critério profissional que tem que instalar inclusive as formações que ele precisa ter. e aí Obrigado.